O que é a operação de violência? Hoje foi a flagrada operação de violência que visa desartipular uma organização criminosa sediada em Recife que utilizava basicamente contas de empresas de fachada, ou seja que não tinha existência na prática, na efetiva e também a utilização de contas de empresas de laranjo, ou seja, de pessoas normalmente muito pobres ou que não poderiam absorver as movimentações financeiras milionárias que estavam acontecendo nas contas dessas pessoas físicas e jurídicas Ao total foram cumpridos 5 mandados de prisão pré-medida dos quais 4 foram cumpridos ainda havendo um fora-ajudo foram expedidos também 33 mandados de busca e violação todos duvidamente cumpridos e 24 mandados de condição quase citiva Nosso objetivo agora é justamente identificar que teriam sido as pessoas que teriam feito uso dessa organização criminosa